E o encontro dos setores público e privado debateu o crescimento ordenado da capital. Um dos assuntos foi o novo plano diretor de Florianópolis, que está em discussão na Prefeitura há pelo menos três anos. Sociedade civil organizada, reunida para debater ideias, fomentar soluções e cobrar ações do poder público. Em pauta, o futuro de Florianópolis. Assim, mais uma vez, as entidades que formam o Floripa Sustentável se encontraram em um almoço para marcar o encerramento das atividades em 2019. A pauta é, o prefeito vem falar sobre o plano diretor. Nós temos um plano diretor, a 482, aprovado há pouco tempo e está na prefeitura em funcionamento. Porém, ela precisa de muitos ajustes, de muitos reajustes e isso a prefeitura vem trabalhando já há três anos e ainda não terminou esse trabalho para ser encaminhado à Câmara. Porque uma cidade sem plano diretor adequado, bem regulamentado, é uma cidade que não tem crescimento ordenado. Além do plano diretor da capital, os membros do grupo debateram as expectativas para a temporada de verão 2020.